A Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos realizou nesta sexta-feira o encontro das escolas de governo. O evento comemora dois anos de funcionamento da Rede Escola no Rio Grande do Sul. A reunião que ocorreu no auditório da Fundação recebeu educadores de cinco estados brasileiros. Que vieram aqui para dois propósitos, trazer também o seu relato, as suas sugestões, a sua visão sobre a formação para os servidores públicos e também conhecer mais de perto a nossa experiência e as nossas perspectivas aqui para adiante. Temos pessoal aí do Distrito Federal, do Rio Grande do Norte, do Ceará, pessoal de São Paulo, de Santa Catarina, com quem inclusive estaremos firmando um protocolo de cooperação ao final do dia de hoje. A FDRH coordena e executa a Escola de Governo em parceria com 32 instituições de ensino superior e já beneficiou mais de 13 mil alunos. Ofereceu a já mais de 300 municípios a possibilidade destes terem seus servidores envolvidos e participando e beneficiados destas atividades da Escola de Governo. Além disso, nós também abrimos a Escola de Governo do Rio Grande do Sul para os agentes sociais, aquelas pessoas cidadãs que sem vínculo funcional com o Estado, mas que compõem conselhos, conselhos de fiscalização de direito.